Olá, pessoal! Nos anos 80, a banda Metrô estourou nas paradas de sucesso com diversas músicas que era impossível resistir ao balanço delas. A vocalista da banda Virginie nos encantava com a sua voz doce e afinada. Você tem curiosidade de saber sobre ela? Qual será que foi a sua trajetória até chegar ao sucesso? E que tal ainda relembrar mais músicas da banda Metrô? Então assista esse vídeo até o final que você vai conseguir relembrar grandes momentos do grupo e também sobre a carreira da cantora. Você que está passando por aqui e ainda não está inscrito em nosso canal, dê uma força pra gente e se inscreva agora! E ajude o nosso canal a crescer. E se você já é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, deixe os seus comentários e seu like, que vai ajudar o YouTube a recomendar o nosso vídeo para mais pessoas que amam recordar como nós. Dá essa força aí pra gente! A cantora Virginie nasceu em 27 de fevereiro de 1963, na cidade de São Paulo. Filha de imigrantes franceses, estudou desde criança em um colégio franco-brasileiro. Muita gente pensa que ela é francesa, como eu pensava também, mas ela é brasileira, porém filha de franceses. Aos 13 anos foi contratada pela TV Cultura para participar de uma escola de francês para crianças no canal. Seu maior passatempo, ainda quando criança, era cantar e tocar violão. Gravou diversos comerciais, como o do Guaraná Taí, fitas cassete basf, maionese gourmet, sorvetes kibom, shell, erig, bique, entre outros. Fita cassete comum, deixa a gente muito feliz, é a hora da compra. É baratinha, a gente gasta pouco. Mas quando vai ouvir? A gente vê que é uma porcaria, que só jogou dinheiro fora. É uma ladrinha caga. Por isso, e mais uma fita comum? Fique logo com uma hot tape da Basf, a fita que esquenta qualquer som. Basf, não se contente com menos. Foi capa em revistas como Vogue, Capricho e Cláudia. No ano de 1978, integrou a banda de rock A Gota Suspensa, com seus amigos Alex, Ian, Daniel e Xavier Leblanc. Antes de investir em sua carreira musical, foi modelo e atriz, e fez papel de Irma na novela Imigrantes de 1981. Ao assinar com a CBS, no ano de 1984, assumiram de vez o ritmo pop da era New Wave e alteraram o nome da banda para a metrô. Os primeiros sucessos do grupo foram os singles Vite Acelerado e Sândalo de Dante. Acontece, porém, que eu não sei me entregar, algum amor somente, quando eu ando nas ruas, fico só namorando e olhando na toda a gente. Gostaria de hoje mandar um abraço especial para o casal Antônio Carlos e Cristiane, do Rio de Janeiro, e também a Tina Dourado, de Salvador. E eu gostaria também de agradecer as inúmeras sugestões de temas para os nossos vídeos, que sempre estão mandando aqui para a gente. E de modo especial, os inscritos Charles Simon, Regina Coelho, Samuel Villela e Antônio César. E eu também gostaria de aproveitar e mandar um beijo muito especial à minha filha Letícia, que está aniversariando no dia de hoje. Um beijão, filha! No Albo Olhar, emplacaram mais algumas músicas, como Tudo Pode Mudar, Johnny Love e Ti Ti Ti. Música Com o sucesso, começaram os problemas entre os componentes da banda, que acabaram se separando. Virginie participou dos filmes Areias Escaldantes e Rock Estrela, e fez uma pequena aparição no filme Carlota Joaquina, A Princesa do Brasil. No ano de 1988, ao sair de uma depressão após a ruptura do seu grupo, ela criou o projeto Virginie e Fruto Proibido, com Dom Beto, Newton Leonard e Albino Infantose. Lançaram o álbum Crime Perfeito, que teve a música Más Companhias, incluída na trilha sonora da novela Fera Radical, de 1988. E até oi! Música 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 Algum tempo depois, Virginie deu uma parada na sua carreira musical e foi trabalhar no consulado da França em São Paulo, quando conheceu o diplomata francês Jean Michel, com quem acabou se casando e tendo duas filhas. E foram viver fora do Brasil, dando voltas ao mundo. Em 1988, ainda foi protagonista da campanha de vacinação do Ministério da Saúde, ao lado do Zé Gotinha. Pera uma vez, um herói defensor das criancinhas, sim! Que turma, que bando, que vem nos assustando, sai fora, se manda, Zé Gotinha está chegando. Vamos enfrentar os monstros da paralisia infantil, sarampo, tétaro, dipteria e coqueluche. Nos espaços de saúde, o ano todo, a vacinação é grátis, eu perco as datas. Previna com a vacina. Ela teve uma participação especial do álbum Joy do cantor gaúcho Joy Eutanásia, nas faixas de ligações diretas e uma rajada de balas. No primeiro álbum do Supla, cantou a música Borboleta Rosa junto com o roqueiro. Cantou um com João Penca e seus miquinhos amestrados, a faixa Sem Ilusões do álbum Além da Alienação. Ainda cantou com Kid Vinil e Os Heróis do Brasil, a música Assassinato Anônimo. O Arrigo Barnabé compôs canções como O Gato e Numa Praia do Brasil, defendidas no festival O Som das Águas, de 1987. Beijos que já foram os primeiros, sonhos de uma noite de paixão, mas o teu carinho mais sentiu. Me faz saber que estou sozinha. E o tempo gira nova em trama, gira e vai levando o seu artigo. Lembro que eu sou aqui sozinha, no ano na praia do Brasil. No ano de 2002, a banda retornou e lançaram o álbum Déjà-vu, com algumas músicas inéditas. No ano de 2004, promoveu o álbum pelo Brasil, pela França, Inglaterra, Moçambique e Portugal. No ano de 2014, o metrô se reuniu novamente para um show de 50 anos do colégio, onde o grupo se conheceu. Ano que a banda completou 30 anos. A partir desse reencontro, o grupo voltou a se ver novamente e regularmente. E lançaram o single autobiográfico Dando Voltas no Mundo, com parcerias com Guilherme Arantes e Rubem Jacobina. Dando voltas no mundo Entre o bem e o mal O futuro junto se fez presente Vamos nos divertir de novo No ano de 2016, lançaram uma reedição especial de 30 anos do seu primeiro álbum, Olhar, um duplo CD com todas as faixas do álbum original, com muitas fotos, remixes, faixas demos e apresentações ao vivo da turnê Olhar, de 1985. Seus parceiros de banda, metrô, tomaram rumos diferentes, como ela falou em uma entrevista recente. Os seus amigos, Ian, moram na região de Jericoacoara, com pranchas de surf e diz que assim está feliz e em paz. O Alec está retomando a carreira, relançando algumas coisas. Já o Dani vem trabalhando com produção de músicas de trilha. E a Virginie tem um canal no YouTube com o nome de Metrô Virginie e é inscrita aqui em nosso canal. Ela nos acompanha. Ela é viúva desde 2015 e vive com a filha caçula na região de Toulouse, no sul da França. Até o ano de 2019, Virginie trabalhou com a inclusão de crianças especiais em escolas e é ativa na militância pela causa animal, contra o racismo e a homofobia e continua compondo. Enquanto o digital do relógio para se avisar O quê? Que no balanço das horas tudo pode mudar Que no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá Você curtiu o Grupo Metrô nos anos 80? Qual música da banda você mais gostava daquela época? É difícil escolher. Aqui nós, a que mais preferimos, é Tudo Pode Mudar. E você, deixe a sua opinião nos comentários de qual música que você mais gosta da banda. E nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!